É briga! É briga, turma! Briga! Gente, que bafão! É briga! O casamento de Pepe, avaliado em 300 mil reais e que aconteceu na noite da última segunda-feira em São Paulo, teve uma bela confusão. Um fotógrafo e um segurança acabaram brigando durante a cerimônia. Porém, apesar do tumulto na porta, a confusão foi controlada sem maiores problemas e o casório seguiu sem outros momentos conturbados. A cantora minimizou esse episódio e se disse bastante satisfeita com toda a organização do evento. Anitta, que já causou polêmica ao expulsar um fã do palco, comentou a respeito do hábito de chamar os admiradores para dançar durante suas apresentações. Em entrevista a Marília Gabriela, a famosa falou um pouco sobre o assédio do público nos shows e brincou. Os que costumam subir são gays e querem dançar, aparecer. Quando é hétero, eu que chamo. A vida de Johnny Depp anda sem aplausos e com muitas polêmicas. Após as acusações feitas por sua ex-mulher Amber Heard de que a teria agredido, o astro está impedido pela justiça de chegar a 90 metros da atriz. Contudo, agora está sendo acusado de ter quebrado a restrição. Isso porque a equipe da Bela afirmou que pessoas que trabalham para o ator foram até a propriedade para recuperar roupas e outros pertences do famoso. Johnny, por sua vez, se defendeu e disse que poderia enviar seus funcionários para pegar suas coisas. Uma audiência está marcada para esta sexta-feira, dia 17. De dentro da minha casa, ouvindo essa música nessa altura. Esse vídeo foi feito por uma vizinha da franqueira Ludmilla, que vive na ilha do Governador, no Rio de Janeiro. A artista promoveu uma festa em sua mansão no último domingo. Indignada com o volume da música e com as letras das canções, a mulher fez uma gravação para mostrar o barulho feito pela famosa na celebração, que já durava mais de cinco horas, e pediu para que a famosa respeitasse a vizinhança. Ficou chato, hein? São cinco para as sete, vamos. Se eu for um pouquinho mais perto do anel do meu quarto, vai piorar. Se uma polícia, a polícia para e entra. Vai recorrer a pão.